Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Ronald Koeman, nascido em Zaandam, no dia 21 de março de 1963, é um técnico e ex-jogador holandês que atuou como zagueiro. Koeman é um dos poucos a ter jogado nos três grandes e rivais clubes de seu país, Ajax, PSV em Dover e Feyenoord, mas o clube com o qual é mais identificado mundialmente é o Barcelona, da Espanha, equipe em que também passou mais tempo, seis anos. Com 250 gols em 759 jogos, Koeman entra na lista dos zagueiros que mais fizeram gols na história do futebol, com ele sendo o primeiro com mais feitos. Koeman começou no pequeno Groningen, um ano após seu irmão mais velho Erwin, debutar no mesmo clube. Após três anos, foi contratado pelo maior time do país, o Ajax. Ficou na equipe de Amsterdã por três temporadas, conquistando o campeonato holandês em 85 e a Copa dos Países Baixos em 86. Nesse período, solidificou sua presença na seleção holandesa. Em 86, transferiu-se para o PSV em Dover, então a terceira equipe do país em títulos. No PSV viveria seus melhores momentos no futebol nacional, conseguindo um tricampeonato na Eredivise, iniciado logo em sua primeira temporada. Conseguiu também um bicampeonato na Copa dos Países Baixos em 88 e 89 e, o mais importante, o primeiro e único título da equipe da Philips na Copa dos Campeões da UEFA, em 88. O clube finalmente juntava-se aos rivais Ajax e Feyenoord, que já possuíam títulos no mais importante torneio europeu de clubes. Seu excelente desempenho no PSV chamou a atenção de seu compatriota Johan Cruyff, que treinava o Barcelona. Cruyff chamou-o para o clube catalão em 89. Como e Cruyff participariam ativamente do renascimento do time, que vivia em decadência havia décadas, desde 1960, os Blaugranas só haviam conquistado o campeonato espanhol duas vezes e perderam como favoritos duas finais de Copa dos Campeões, uma delas na Espanha. As conquistas em série ainda demorariam dois anos, começando com o espanhol de 91. Coman foi um dos pilares do chamado Dream Team. Apesar de jogar como zagueiro central, conseguiu a incrível marca de 87 gols em 264 jogos pelo clube apenas no espanhol. O mais importante de seus gols foi o que deu ao time seu primeiro título na Copa dos Campeões, de falta, na prorrogação, marcou o único tento na decisão contra Sampdoria. O encanto acabaria dois anos depois, em nova final europeia, em que a equipe, semanas após o tetracampeonato, perderia por 4 a 0 para o Milan. Coman deixou o Barcelona no ano seguinte, contratado pelo Feyenoord. Veterano, foi bem individualmente, mas não conquistou troféus, o clube de Rotterdam já vivia a decadência que terminaria por fazê-lo perder o lugar de segundo maior clube do país para o PSV. Aposentou-se como jogador em 97. Coman estreou pelos Países Baixos em 83. A Holanda vinha em crise, com a aposentadoria da geração de vice-campeão mundial na década anterior. Ao lado de seu irmão Evan Coman, foi a Euro 88 e a Copa de 90, onde obtiveram resultados antagônicos, no primeiro, os holandeses conseguiram seu primeiro e único título em um torneio importante de futebol. No segundo, a mesma equipe base decepcionou e terminou a competição sem vitórias, eliminada nas oitavas de final. Já sem o irmão, Coman participaria ainda da Euro 92 e da Copa de 94, sendo um dos remanescentes do título de 88 no Mundial dos Estados Unidos. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores zagueiros do mundo nas décadas de 80 e 90, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Ajax. Campeonato holandês, 85. Copa dos Países Baixos, 86. Pelo PSV. Campeonato holandês, 87, 88 e 89. Copa dos Países Baixos, 88 e 89. Liga dos Campeões da UEFA, 88. Pelo Barcelona. Campeonato espanhol, 91, 92, 93 e 94. Copa do Rei, 90. Supercopa da Espanha, 91 e 92. Liga dos Campeões da UEFA, 92. Supercopa da UEFA, 92. Pela Seleção Holandesa. Eurocopa, 88. Seleção da Eurocopa, 88. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.